O presidente Lula encerrou hoje visita à Itália e, neste momento, está na França para mais uma etapa da agenda internacional. Em Paris, entre outros encontros, tem reunião com a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, e com o presidente da França, Emmanuel Macron. Ainda hoje, Lula vai discursar no festival de música Power Our Planet e amanhã participa da cúpula sobre o novo Pacto Financeiro Global. Antes de deixar a Itália, o presidente Lula falou com a imprensa e disse que a questão do hidrogênio verde como matriz energética mundial deve estar no centro das discussões sobre mudanças do clima. Nós temos um potencial de energia eólica extraordinário, nós temos um potencial de energia solar extraordinário, nós agora estamos explorando hidrogênio verde em vários estados do Nordeste brasileiro. Vários países do mundo estão fazendo parcerias com universidades brasileiras, com empresas brasileiras, na perspectiva de a gente colocar o hidrogênio verde na matriz energética, sabe, do mundo a partir dessa próxima década. Obrigado. 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 Obrigado.